Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana e eu sou Camila e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje é um arrume-se comigo para a nossa apresentação de dança. Pra quem não sabe, nós somos cristãs e participamos de um grupo de dança na nossa igreja. Então, vamos começar. Mais um dia, deixe seu like para nos ajudar. Já se inscreva aqui no canal rumo a 4 mil inscritos. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos siga no nosso Instagram que vai estar aqui embaixo. E bora começar esse vídeo! Então, vamos lá. Agora nós vamos tomar banho e lavar o cabelo. E já voltamos com vocês. Bom gente, voltamos e agora nós vamos mostrar para vocês a nossa sopa da coreografia. Bom gente, essa daqui vai ser a minha roupa da coreografia. Vai ser a leg preta e a blusinha de manga comprida básica. Talvez nós vamos usar o vestido e eu falo para vocês no final. Agora gente, a gente vai arrumar nossos cabelos. Eu vou finalizar o meu cabelo e fazer um penteado. E eu já estou com a minha roupa e eu vou secar ele e fechar a prancha. Bom gente, agora eu vou dividir o meu cabelo. Aqui assim com o meio. Vou fazer aqui um coquequinho. Daí eu vou dividir assim. Eu vou usar esse creme aqui da Scala. Vou pegar a colherzinha aqui porque ela não coloca a mão no creme. Daí eu vou pegar a cima de creme. Passar. Eu vou usar essa escova aqui, ó. Que eu vou fazer assim. E amassar. Agora eu vou pegar essa outra ameixa. Esse creme. E vou fazer essa ameixa aqui. E... Vai. Assim. E amassa. Agora é do outro lado. E amassa. E amassa. E... E... Ai, fica bem aqui. Bom, gente, quando eu terminar de finalizar, eu volto com vocês. Pronto, gente, já terminei. Ficou assim. E agora eu vou colocar a roupa. Pronto, gente, já tô pronta. Já coloquei a minha roupa. Agora eu vou passar perfume. Vou colocar o anel. Esse brincozinho aqui, ó, gente, de pedrinho. Pronto. Então, gente, agora eu vou fazer uma maquiagem bem básica. Vou colocar aqui a minha faixinha. Vai ser bem básiquinha, gente. Eu vou passar creme. Pronto, gente. Agora eu vou passar a base. Pronto, gente. Pronto. Pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora eu vou passar o lip tint. E assim ficou pronto. E pronto, gente. Assim que ficou. Bom, pessoal. Eu já terminei de arrumar meu cabelo. E agora eu vou passar a preencha no cabelo da Camila. E agora eu vou pegar mais um pedaço. Mais uma vez. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Gente, quando eu terminar eu volto com vocês. Então, pessoal, a gente já terminou de se arrumar. A Camila fez esse penteado e o almeu. E a gente passou uma maquiagem. Ela fez delineado. E eu não. Eu só passei rímel. E passei uma base. E lip tint. Eu passei base, delineado, lip tint e um gloss. Bom, gente. Nós já chegamos em casa e viemos finalizar o vídeo. Vai cair passando um trechinho da dança pra vocês. O vídeo tá sem som por causa dos direitos autorais. Se vocês querem ver o vídeo. O vídeo completo e com som vai tá lá no nosso Facebook e Instagram. Então já vão lá conferir. Nós estamos agora com o TikTok. Vai estar aqui embaixo. Já vão lá nos seguir. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho da descrição pra não perder nenhum vídeo. Um beijo da Nda e da Camila. Tchau. Até os próximos vídeos. Deus te abençoe.